E aí galera beleza como dá para ver o vídeo hoje aqui é do Samsung Galaxy A53 5G lançamento aí da Samsung um absurdo preço já falo para vocês que não vale de maneira alguma o valor cristão pedindo aí 2600 2700 eu sei que foi lançado por mais de 3.000 não vale de maneira alguma já vou falando isso aqui para vocês deixando bem claro vamos fazer aqui um box os primeiros impressões já foi feito né já foi feito um bote mais fazer agora no meu vídeo caixinha para cima aqui um papelote bem fininho aqui praticamente não vem nada chavinha e aqui a gente tem o que guia rápido daqui um dia não vai vir mais nada mano nenhum aparelho só o guia aqui tá rápido vergonha a finourinha já para ter o pé de não mandar capinha aparelho aqui em cima se vocês observar câmera absurda e 64 megapixels com estabilização com boa estabilização né selfie de 32 display de 6.5 tela de 120 o mesmo a 52 bateria absurda que dura dois dias eles não falam mas é uma ótima bateria assim uma bateria de 5.000 memória 128 com 8 GB de ram mais a ram plus mais oito de ram pois né podendo ficar até com 16 GB mas aqui ó a gente tem 8 GB de ram né o que mudou do outro que era 6 e p67 água e a poeira aparelhozinho aqui em cima ó designzinho do mesmo jeito do a 52 aqui dentro vem um carregador de 18 watts tipo a tipo a para tipo c e mais nada para não tem o que a gente fazer um box hoje em dia não vem nada barulhozinho aqui do capitalismo deixa eu colocar aqui e deixar aqui o aparelho ligando aparelho aqui ligando ó desse lado aqui o botãozinho liga e desliga botão de volume na parte de cima microfone é bem leve o aparelho desse lado não tem nada a gavetinha fica na parte de baixo ó mais um microfone de saída de som certo gavetinha vamos dar uma dada se ela é dois chips ou é híbrida né uma olhadinha aqui abrindo aqui gavetinha ela é híbrida um chip e um cartão de memória dois chips em cartão mudou a bandeja tá vendo ó o outro modelo era de plástico não tinha essa base de metal ficou mais resistente traz para carregar tipo c e na parte de trás a gente tem a câmera principal 64 a câmera outro aí de uma câmera macro a câmera para o modo de desfoque flash led é aqui dá uma impressão de ser melhor que o a 52 o material no as que no as 52 ficava meio que o que é mais firme que é mais firme dá uma impressão de um plástico melhor certo o aparelho aqui inicializando e já baixei o ainda 64 e o que faz para testar agora vou mostrar um pouco do aparelho para vocês abrindo aqui sistema Samsung A53 5g 8 GB de memória RAM certo coisa que no outro só é 6 128 GB de memória interna processador é um octa-core tela 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 super AMOLED taxa de atualização aqui de 120 a gpu e amali g68 processador eu não vi arquitetura não mostra não mostrou processador processador novo né os aplicativos se perde a bateria só uma bateria de 5.000 é muito bom é para ser muito bom esse aparelho com bateria de 5.000 ou a tela ser pequena né o aparelho ser compacto uma bateria grande e é leve o aparelho para ter essa bateria de 5.000 o androide aqui é o androide 12 mas a gente tem pro vídeo profissional sing-take noturno panorama macro slon e a câmera frontal e com certeza você pode usar os 64 megapixels na traseira certo na frontal você também pode usar os 32 megapixels cheio vídeo e na câmera frontal você pode filmar até 4k 30 também certo igual frente trás 4k 30 ultrawide 4k 30 certo dá para você filmar com as três câmeras em 4k 30 um aparelho bem compacto para quem gosta de aparelho pequeno certo esse aplicativo aqui não mostrou um processador né deixa eu ver se o cpu x reconhece esse processador abriu ok opções aqui a gente vem bateria 5.000 aqui capacidade cpu aqui ó exno 1200 tá vendo cpu x já mostra o processador certo processador exno 1200 memória ó a memória 8 giga total 128 giga câmera só mostra todas as câmeras tá vendo ó 64 megapixels 12 mais 5 mais 5 daqui para frente agora vou usar o cpu x o próximo vídeo aqui é vou fazer testando o jogo nele né para ver se já roda bem citar otimizado e aí sei próximo vídeo aqui é vou fazer testando o jogo nele né para ver se já roda bem citar otimizado e esse foi um box primeiras impressões do samsung galaxy a 53 5g deixa o like e se inscreve tamo junto e até o próximo vídeo valeu